Bom, bem-vindos a mais um cenário de probabilidade de processos estocásticos do INUSP. Hoje nós temos com a gente o Pablo Amém de Gomes, que atualmente é pós-doc aqui no INE, presenciado na Federal de Minas Gerais. Obrigada, Pablo, por ter citado o convite e espero que possa vir nos visitar, bom, aproveitar o INE presencialmente logo, porque o Pablo acabou doutorado esse ano e não teve a oportunidade de desfrutar muito do nosso instituto ainda. Obrigada, Pablo, e bom prazer. Boa tarde a todos, obrigado, Aline, pelo convite. É um prazer ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre o meu trabalho que eu fiz no meu doutorado, né. Essa palestra eu vou basear em dois trabalhos, esses dois trabalhos tem a colaboração do meu orientador, Remy Sanches, da UFMG. O primeiro trabalho tem a colaboração do Alan Pereira, que foi, na época, aluno de pós-doc aqui da UFMG. E o segundo trabalho tem a colaboração também com o Roger Silva, do departamento de estatística da UFMG. O título do trabalho é, o título da palestra é comportamento do tipo árvore em percolação anisotrópica. O modelo de percolação foi inicialmente proposto por Brodben e Hammesley, em 1957, para se estudar a passagem de um fluido através de um meio poroso. O meio é composto por canais que podem estar abertos ou fechados à passagem do fluido. Então, a pergunta que se faz é, existe um caminho formado por canais que estão abertos e que possibilitem a passagem do fluido? Uma modelagem para essa pergunta, então, é o, é conhecido como percolação de elos independentes na rede D-dimensional hipercúbica. Essa rede é basicamente o grafo ZD com elos de primeiros vizinhos. Então, você determina um parâmetro P e para cada elo você associa uma variável aleatória, que tem distribuição de Bernoulli, com parâmetro P. Ou seja, cada elo de forma independente, ele está aberto com probabilidade P e fechado com probabilidade 1-P. E a pergunta que se faz, então, é, existe um caminho infinito formado por elos abertos? Esse modelo apresenta a transição de fase, da seguinte maneira, quando o P é muito pequeno você tem poucos elos abertos e quando o P é grande você vai ter uma concentração grande de elos abertos. E para P pequeno a gente não vai enxergar esse cluster infinito e para P grande você vai enxergar esse cluster infinito. Aqui, por exemplo, ele está ilustrando a rede bidimensional com probabilidade 0.1 de um elo estar aberto, então você tem pouquinhos elos, que você já vê um pouco mais com probabilidade 0.3. E Casting provou que na rede bidimensional esse parâmetro crítico, ou seja, onde você tem essa transição de fase é igual a 0.5. Então, acima de 0.5 você vê o cluster infinito. Aqui, por exemplo, tem uma ilustração com P acima de 0.5. Então, você começa a ver muitas ligações, e você vai enxergar o cluster infinito com probabilidade 1. Você pode também fazer essa mesma pergunta considerando uma rede orientada. orientação, você pode se motivar em questões físicas, como por exemplo, a gravidade, ou então você associa um tempo ao processo, como exemplo, o processo de contato. Então, é exatamente o mesmo modelo, cada elo está aberto com probabilidade P, fechado com 1-P de forma independente, mas aí agora você pergunta se existe um caminho orientado formado por elos abertos. Então, aqui tem uma ilustração, a gente vai considerar somente caminhos orientados, por exemplo, esse aqui. Sempre orientado. E, em geral, você pode definir esse modelo em qualquer grafo. Você fixa um grafo conexo, infinito, você pode, para cada elo, associar uma variável com o parâmetro P de estar aberto ou fechado, e você faz a mesma pergunta, se você vai enxergar o cluster infinito ou não. Aqui, por exemplo, a gente tem uma árvore 3 regular, que é a árvore bifurcada. Então, para cada elo, o sensor com probabilidade P de estar aberto, e o menos P de fechado, você pode fazer a mesma pergunta. E, para se estudar, então, essa transição de fase, vou introduzir aqui um pouquinho de notação. A gente denota por C0 o cluster da origem, ou seja, todos os vértices que se conectam à origem por caminhos abertos. Por caminho formado para elos abertos. Denotamos por θ de P a probabilidade desse cluster ser infinito. Aí, como eu falei, vai ter a transição de fase. Você vai ter um parâmetro crítico, abaixo dele essa probabilidade é zero, e acima ela é positiva, é onde ocorre a transição. Em geral, estimar esse parâmetro crítico é uma coisa muito difícil, mas em alguns casos é fácil, como, por exemplo, na árvore. Aqui, por exemplo, vamos olhar a árvore bifurcada. Você pode fazer uma comparação com o processo de ramificação. Você tem a origem, a origem tem dois possíveis elos saindo dela. Então, você pode pensar como, se um elo abre, você diz que o filho nasceu, se não abre, você não tem esse filho. Isso fazendo analogia com a ramificação, né? Ou o processo... É, processo de ramificação. Então, por exemplo, aqui você tem um filho, esse gerou outros dois, e assim por diante, né? A gente sabe que no processo de ramificação, você tem sobrevivência por todo o tempo, se somente se o valor esperado do número de filhos a cada passo, a cada... de cada... de cada indivíduo, é maior do que um, né? Então, no caso da árvore, o ponto crítico, para que se tenha esperança maior do que um, tem que ser maior do que um sobre D, porque você vai estar saindo... de cada vértice vai sair de possíveis filhos, né? Então, é fácil calcular o parâmetro crítico da árvore. Agora, voltando para a nossa rede hipercúbica, no caso aqui, no exemplo bidimensional também, você pode fazer essa mesma analogia com o processo de ramificação. Você tem aqui, no caso orientado, esse vértice tem dois possíveis filhos, você vai... esse daqui vai ter dois possíveis, esse dois possíveis, e assim você vai fazendo, né? Só que aqui tem um problema. Você vê aqui que esse vértice foi gerado por dois pais diferentes, né? E que a gente chama de colisão. Então, no processo de ramificação, você teria um indivíduo a mais do que aqui. Então, percolar na rede hipercúbica é mais difícil do que na árvore, né? Que é exatamente o processo de ramificação. Então, fazendo essa comparação, a gente tem que... o ponto crítico da árvore é 1 sobre D, e na rede hipercúbica vai ser maior do que o da árvore, né? No caso não orientado, você vai ter dois D vizinhos. Então, você compara com a árvore que tem 2D, ramifica em 2D direções, e aqui você compara... no caso orientado, você compara com D ramificações. Então, no caso não orientado, a ponto crítico é maior do que 1 sobre 2D, e nesse caso orientado é maior do que 1 sobre D. Entretanto, à medida que a dimensão vai crescendo, e você está próximo do parâmetro crítico, essas colisões que a gente viu ali, elas se tornam cada vez mais escassas. Então, de certa forma, o cluster vai ser parecido com o processo de ramificação, né? Mesmo na rede hipercúbica, quando a dimensão é grande. Isso é o que a gente chama, então, de comportamento do tipo árvore. A gente vai ter que o ponto crítico na rede orientada é assintótica a 1 sobre D, e na orientada, assintótica a 1 sobre 2D. Os primeiros trabalhos que demonstram esse fato são, vou listá-los aqui, o primeiro é para a rede orientada, foi provado em 83, por Cox e Duritz, né? Eles provam que é assintótica a 1 sobre D, com esse fator de erro. Aqui está a referência, caso queiram ver. É interessante falar que, no caso que a rede é orientada, a geometria é mais simples, e por isso que foi demonstrado primeiro do que a não orientada. se tem uma geometria mais simples, aí você pode explorar o argumento via martingais, que é o que é feito nesse artigo. Agora, para o caso não orientado, levou-se um tempinho a mais, e o Casting, em 1990, mostrou que é assintótica a 1 sobre 2D, com essa correção, esse erro. E quase que simultaneamente, o Gordon também provou, e com o erro um pouco melhor. E as ideias que o Gordon utiliza, são baseadas no artigo de a gente está aí, com o Zé Semerédia. Esse artigo é muito interessante, a matemática dele é bastante elementar, e é cheio de ideias, que eu considero muito bonitas. Então, recomendo a leitura desse artigo aqui. O Gordon baseia nessas ideias. E depois surgiu a chamada técnica de expansão em laços, criadas por Hara e Slade. E com essa técnica, que é super poderosa, conseguiu dar mais precisão à estimativa do parâmetro crítico, na rede não orientada. Então, você tem essa estimativa, aqui. E para quem está interessado nessa técnica, eu deixo aqui como referência este livro, que explica bem essa técnica de expansão em laços, técnica muito difícil de entender, mas muito forte. Eu aconselho a leitura desse livro aqui. Além dessa técnica, tem outros resultados recentes em percolação de alta dimensão. Então, esse comportamento tipo árvore foi constatado aí, quando o parâmetro P é igual em todas as direções. O que a gente propôs no nosso trabalho, no trabalho com o Rembio Alain, é investigar esse tipo de comportamento, mas agora considerando modelos com anisotropia. modelos com anisotropia também são muito estudados na literatura da física. E o que é o modelo com anisotropia? Assim como no caso isotrópico, a gente primeiro vai estudar o caso a rede orientada, porque é mais simples, a gente vai utilizar essa mesma abordagem que o Cox e Durrett utilizaram. Então, o nosso resultado vale na rede orientada. E qual que é o modelo? Aqui agora a gente vai ter D parâmetros, P1, P2, Pb. Então, se um elo ele está indo na direção EI, ele vai abrir com probabilidade PI. Então, para cada direção você vai ter uma probabilidade diferente. Isso que é a anisotropia. Por exemplo, aqui no caso bidimensional, a gente tem probabilidade P1 de um elo horizontal está aberto e P2 de um elo vertical está aberto. E o resultado que a gente conseguiu foi o seguinte. Dado o Epsilon, se esses parâmetros são tais que a soma é maior ou igual a 1 mais Epsilon, só um parêntese aqui comentar sobre isso, essa condição aqui é o que está se aproximando do caso da árvore. Na árvore, e essa condição aqui, se você for a percolação na árvore na misotrópica, isso aqui ser maior do que 1 já implica percolação. E também, comparando com a árvore, se for menor do que 1, não tem como percolar, por causa daquelas colisões que eu acabei de falar. E temos essa segunda condição. A gente pede que cada uma das direções não seja muito grande, seja essencialmente da ordem de Epsilon. Essa condição aqui, ela é uma condição técnica para a nossa demonstração, mas uma condição desse tipo se faz necessária. Porque você pode pensar o seguinte, se uma das direções é muito grande, é como se você tivesse um modelo com dimensão pequena, que você está forçando uma certa direção. Então, você não vai encontrar esse comportamento de árvore, porque você vai ter muitas colisões. E ainda, de forma mais específica, comparando com o caso isotrópico, o Cox e Burrett mostraram que o PC é maior do que 1 sobre D, mais 1 sobre 2, D ao cubo. Então, essa condição aqui, se você, no item 2, se você colocar a condição raiz de Epsilon, esse cara aqui te dá um contra-exemplo de que essa não vai ter percolação se você tem um PI da ordem raiz de Epsilon. Então, é necessário uma condição desse tipo, mas a gente acredita que essa daqui não seja ótima. talvez seja possível melhorar. Então, esse é um trabalho que eu fiz como orientador Remy e meu colega Alain Pereira, que na época era aluno de pós-doc aqui da FIMG. Acho que agora é professor da UFAO. Bom, qual que é o resumo dos argumentos que a gente utiliza? A gente utiliza, explora essa geometria do caso orientado e faz a abordagem via martingais. A gente tenta controlar o segundo momento, mostrar que tem o segundo momento limitado e a gente faz isso fazendo a comparação com a colisão de passeios aleatórios. E a gente mostra que o pior caso onde tem mais colisões é exatamente no caso do tipo simétrico. Bom, a gente define então o VN e o conjunto dos Vs que estão à distância N da origem. CN são todos os caminhos de tamanho N orientados saindo da origem e XN quantos desses caminhos estão abertos. Por exemplo, nessa realização aqui isso daqui representa o conjunto V3 que está à distância 3 e temos somente dois caminhos de tamanho 3 abertos. Então, X3 nesse caso aqui é igual a 2. Só um momento. Vamos denotar por Mi a soma dessas probabilidades ou seja, o valor esperado de Elo saindo de cada vértice. Então, o valor esperado do número de caminhos de tamanho N aberto é Mi elevado a N. Dessa forma, o WN definido assim é um martingal e se a gente consegue mostrar que tem segundo momento limitado a gente vai ter convergência em L1 então a esperança dessa variável limite é positiva e observe que essa variável é positiva se somente se o cluster da origem é infinito. Então, isso daqui em particular implica percolação. E para se estimar então esse segundo momento a gente realiza alguns cálculos e chega à conclusão de que o segundo momento é essencialmente uma série onde os termos da série é dado por 1 sobre 1 2N aqui você soma sobre todos os pares de caminhos de tamanho N que se colidem no instante N e olha a probabilidade de eles estarem abertos simultaneamente aqui uma ilustração desse fato você pega dois caminhos que o gama 1 em azul o gama 1 em vermelho e o gama 2 em azul eles tem tamanho N colido em quilo instante N você pode decompor esse par de caminhos em pares que não tem interseção por exemplo esse 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 e esse e a interseção você quebra em caminhos de tamanho 1 eles tem um L em comum então fazendo essa decomposição considere BM aquele mesmo termo AN só que agora somado somente em pares que se colidem pela primeira vez no instante N você pode então reescrever a série AN dessa maneira então ela vai ser convergente se somente se a série dos BM é menor do que 1 então a nossa condição para provar o que a gente quer a gente tem que provar que a série dos BM é menor do que 1 e a gente vai fazer isso fazendo analogia com o passeio aleatório a gente define um passeio aleatório orientado onde a cada incremento você anda na direção EI com probabilidade PI sobre mu e se você considerar dois passeios independentes com essa lei aqui acima vamos denotar por tal o instante da primeira colisão então para M maior ou igual que 2 os BM não tem interseção os caminhos esses caminhos aqui não tem interseção porque eles se encontram pela primeira vez no instante M eles não tem ela em comum então a probabilidade de um dos estarem abertos é o produto da probabilidade dos dois estarem abertos então a gente pode fazer essa quebra aqui e organizar de forma que seja exatamente igual a probabilidade do primeiro passeio realizar a trajetória gama 1 e o segundo passeio realizar a trajetória gama 2 como se somando sobre todos os passeios que você colide pela primeira vez em M isso é igual a probabilidade do primeiro instante de colisão ser igual a M e quando tem tamanho 1 essa analogia não é possível porque eles compartilham ela em comum mas é fácil calcular na mão mesmo esse valor a gente calcula e é 1 sobre mu portanto a nossa condição se transforma nessa então para provar isso é suficiente mostrar isso daqui isso daqui observe que é a probabilidade de ocorrer uma colisão e a probabilidade de ocorrer uma colisão ser menor que isso é equivalente ao número esperado de colisões ser menor do que mi menos 1 então isso é o que a gente tem que demonstrar de uma forma geral dado um vetor de probabilidade q e dados dois passeios aleatórios independentes associados a q ou seja você anda na direção a i com a probabilidade qi vamos denotar para o λ o valor esperado do número de colisões o que a gente quer então é mostrar que no nosso caso como os qi é pi sobre mi a gente quer mostrar que esse valor esperado é menor do que isso lembrando que mi é a soma dos pi's né e a gente está assumindo então que esses caras aqui é essencialmente o mais y então isso aqui é mostrar essencialmente que essa quantidade é menor do que y e o que a gente faz então é olhar para essa a gente prova um teorema que mais ou menos está indicando que o seguinte dentre todos os vetores d-dimensionais vetores de probabilidade d-dimensionais se você satisfaz essa condição de que cada qi é menor ou igual que 1 sobre m então você pode cotar o número que vai ter mais colisões é exatamente esse caso aqui quando você tem m direções igual a 1 sobre m esse valor aqui para esse caso específico a gente calcula utilizando a fórmula de Stirling a gente tem essa cota né e através dessa cota a gente prova o o nosso teorema coloquei ele aqui de novo para a gente ver isso né porque essa condição aqui basicamente está falando que o qi é menor do que 1 sobre m a gente pega o m para ser o teto de 10 sobre m então isso aqui é 1 sobre m então isso satisfaz essa condição b então isso aqui fica menor aquela quantidade é menor do que s que é menor do que y que é o que a gente queria mostrar que isso é menor do que y e para provar esse teorema a gente se baseia no seguinte fato é considera um passeio agora unidimensional fixa um parâmetro t com probabilidade t você vai dar vai ficar parado a cada passo e com probabilidade 1 menos t sobre 2 você vai para a direita e 1 menos t sobre 2 você vai para a esquerda e olha fixa um instante n após ter dado n passos olha qual que é a probabilidade de você estar na origem após n passos essa probabilidade ela é crescente em t ou seja quanto maior for a probabilidade de você ficar parado nesse intervalo aqui entre meio e 1 ela é crescente em t e quando a gente está olhando para a colisão de passeio aleatório a gente está olhando para a diferença a diferença você fica ela não muda quando você anda na mesma direção e o jeito de mais provável de andar na mesma direção é no caso o isotrópico por isso que a gente consegue provar esse teorema aqui então essa foi as ideias que a gente utilizou para demonstrar o primeiro resultado vou mudar um pouquinho agora falar de outro trabalho mas também buscando comparar a relação com a árvore é o que a gente chama de comportamento de campo médio um outro objeto de estudos em moda de percolação são os chamados expoentes críticos acredita-se que para dimensão maior ou igual a 6 ocorra o fenômeno conhecido como comportamento de campo médio isto é os expoentes críticos são iguais ao de um árvore regular para simplificar a anotação vou denotar o ponto crítico agora só por PC de D a gente está sempre considerando a rede não orientada agora então você olha para a percolação com o parâmetro abaixo do ponto crítico você está na fase subcrítica e olha para essa quantidade que é o valor esperado tamanho do classe de origem essa quantidade vai crescendo ela é finita abaixo do ponto crítico e ela vai crescendo à medida que se aproxima do ponto crítico aí conjecturas que existem um expoente chamado gama tal que essa quantidade cresça dessa forma aqui essa relação significa log equivalência então o efeito campo médio seria mostrar que esse expoente existe e é igual da árvore da árvore é fácil de calcular é igual a 1 para D maior ou igual que 6 aqui temos algumas estimativas para esse gama o que se sabe de rigoroso é para D igual a 1 que é fácil de calcular para a árvore que também é igual e para D igual a 2 foi demonstrado recentemente acho que por Werner e Smirnoff acho eles provaram acho que na rede triangular é um trabalho muito pesado acho que inclusive foi candidato a medalha a fio desse trabalho e aqui nos outros dimensões 3 4 5 até 9 não tem resultado rigoroso e para D maior que 10 tem resultado rigoroso que é igual a 1 ou seja para D maior que 10 está constatado esse efeito de campo médio isso foi resultado de Hara Slate com a técnica de expansão em laços eles provaram para D maior ou igual a 19 e recentemente apertou-se um pouco mais as contas e chegou um resultado rigoroso para D maior que 10 mas lembrando que provavelmente é válido para D maior que 6 então constata-se efeito de campo médio aqui para esse expoente em D maior que 10 e agora eu vou introduzir um novo expoente crítico chamado o crossover acho que traduzindo seria que eu chamo de expoente de transição para isso eu vou definir um novo modelo de anisotropia a gente vai considerar percolação de elos independentes na rede ZD com artesiano ZS com elos primeiros vizinhos elos paralelos a ZD vão estar abertos com probabilidade P menor que PC e elos paralelos a ZS estão abertos com probabilidade de Q de forma análoga você define o teta de P Q a probabilidade de você do classidor de ser infinito e você tem essa transição para Q pequeno como o P menor que o PC você não tem cluster infinito e para Q grande você vai ter o cluster infinito então em função de P o P está fixo você vai ter uma transição em Q e aí que entra o novo expoente o expoente chamado Dimensional Crossover Critical Exponent e ele acredita-se que existe esse expoente e independente de S o que é crítico ele seja dessa forma conjectura-se ainda que esse expoente PC ele seja igual ao expoente gama esse expoente PC foi introduzido na literatura por Hedner e Stein nesse modelo de anisotropia em em 1979 investigando essa conjectura Remy Sanches e Roger Silva em 2017 mostraram que sob a hipótese de que o gama existe então você tem essa relação essa relação implica que se o PC existe ele tem que ser menor ou igual ao gama então já tem uma direção uma desigualdade depois eu me juntei a eles e a gente tentou provar outra desigualdade e o que a gente constatou foi o seguinte uma observação interessante é de que se o que essencialmente for do tipo PC menos P ou seja o que falta para alcançar PC você pode usar aquele argumento chamado argumento de alça vou explicar daqui a pouco para dar um upgrade quando você faz a comparação com o ZD e ter o cluster infinito então essa observação nos dá essa cota e essa cota implica que se o PC existe ele é maior ou igual que 1 então combinando com o resultado de Harry Slade que afirma que o gama existe é igual a 1 para D maior que 10 e com o resultado anterior do Remy e do Roger de que o PC é menor ou igual que o gama então a gente conclui que ele existe e é igual a 1 que é o da árvore então fica constatada a conjectura verdadeira nesse caso de dimensão grande ele vai ser válido essa demonstração também mostra que é válido sempre que o gama é igual a 1 é uma demonstração de certa forma indireta e como eu falei o argumento que a gente utiliza é construir o cluster fazendo uma exploração ou seja a cada passo você pergunta se o elo está aberto ou fechado e a gente faz isso dando um upgrade utilizando o argumento de alça basicamente é assim você começa com a origem aí você tem uma ordenação dos elos de ZD aí você pega o primeiro vizinho da origem pega esse aqui o F1 aí você vai perguntar vou declarar ele aberto eu vou olhar aqui na minha rede original que é ZD cartesiano ZS mas é suficiente não precisa nem ser ZS não basta ser 01 para usar esse argumento você pode ficar subindo e descendo então o que eu faço eu tenho na minha rede original vou ter o meu ZD e vou ter um elo subindo aí eu quebro esse elo em 2D elos de forma que fique equivalente um deles abrir é equivalente pelo menos um deles abrir é equivalente ao elo original abrir isso para criar independência e feito isso eu declaro esse elo aberto se ou esse cara está aberto na rede original ou acontece essa alça aqui então se esse cara está aberto eu declaro F1 aberto no meu modelo acoplado e caso essa alça esteja aberta eu também declaro F1 aberto e eu vou associar a esse vértice na rede original eu vou associar ou a esse ou a esse de acordo com o que acontece se for essa alça aberta eu associo a essa se for ela aberta eu associo a esse e se os dois estiverem abertos eu posso escolher um então esse é o primeiro passo e observe que a probabilidade desse cara estar aberto é essencialmente do tipo P mais Q então eu escolho o Q de forma que se isso dê PC então eu vou estar com percolação no modelo acoplado eu vou ter percolação eu vou estar comparando acima de PC e observe que esse argumento só vai funcionar se o PC for maior ou igual a 1 se ele for menor que 1 essa quantidade não vai ser suficiente para alcançar o meu PC aqui na rede acoplada então esse argumento só vai funcionar mesmo para dimensões grandes então em geral eu vou fazendo a cada passo eu procuro o candidato olho o respectivo ela associado na rede aqui original e pergunto se está aberto ou se a alta está aberta supondo que esse aqui é o associado a esse então você está em cima ou continua em cima ou então você desce então a cada passo você está fazendo de forma independente e você está acoplando com esse modelo aqui você vai ter percolação e a percolação aqui implica a percolação na rede original esse tipo de argumento foi muito utilizado na década de 80 90 até recentemente eu ouvi alguns artigos com esse tipo de argumento é um argumento muito interessante e bastante simples e esse acoplamento aqui acho que a primeira vez que eu vi a demonstração da veração de que funciona o acoplamento é o artigo do do Grimit Master o primeiro lema do artigo deles bom é isso muito obrigado por assistir obrigada Pablo alguém tem alguma pergunta algum comentário eu tenho uma perguntinha eu tenho uma pergunta pode falar Bernardo Pablo você pode voltar lá no slide do primeiro teorema o primeiro? é difícil são duas coisas primeiro a razão de ser exatamente quatro é o que? por conta de cox-durret que vocês usam? não, não é por causa daquela quantidade de valor estimado do número de colisões esse valor aqui ele é infinito em dimensão menor ou igual a 3 é por isso essencialmente é porque você olha para a diferença dos dois passeios você vai ter sempre com a probabilidade de 1 você se encontra essa quantidade aqui deixa eu ver aqui essa probabilidade aqui é igual a 1 com dimensão pequena é por isso mas aqui a gente anuncia para d maior 4 mas o resultado é assintótico é assintótico porque dado o epsilon passar a dissolver essa condição aqui o d tem que ser da ordem de 1 sobre epsilon e a gente coloca o d maior de 4 porque quando d é igual a 4 aquela constante do teorema aqui 10 ela é ótima é que funciona para d a partir de d igual a 4 mas à medida que você vai aumentando a dimensão essa constante pode ficar arbitrariamente pequena próxima de 1 mas então assim para d igual a 4 você tem mais o 4 não esse teorema vocês tem uma espécie de se você considera anisotromo coloca p1 numa direção e p2 em todas as outras d menos 1 você tem uma espécie de cota inferior e cota superior para curvas críticas isso isso mas o interessante é esse comportamento de árvore vai funcionar só em dimensões grandes ou seja o y pequenininho aqui só para a dimensão grande mas para d igual a 4 tem algum resultado não é legal não para d igual a 4 é legal mesmo não sendo muito preciso não é isso obrigado tinha outra pergunta não não ficou a outra eu mesmo já me respondi olhando tá lá obrigado tem mais alguma pergunta oi eu me ouvem sim não minha pergunta é só não é bem uma pergunta muito precisa é sobre a já que você está olhando na situação anisotrópica a gente tem aqueles resultados do casting sobre sobre superfície crítica e eu não sei o quanto de teoria tem desenvolvida nessa direção além dos resultados do casting eu sei que tem alguma coisa que as pessoas fazem por aí mas você vocês tem alguma coisa nessa direção olhar para a superfície crítica do modelo quer dizer faz enfim tem alguma pergunta interessante nessa direção aí para os problemas de vocês a gente eu não conheço trabalhos além do do casting não você diz o trabalho do casting que para a rede bidimensional ele dá todo o diagrama de fase né no caso na oriental isso exatamente a soma de PI do de P1 isso isso seria interessante por exemplo eu acho que uma das coisas que o Remy queria estudar era ver a convexidade desse diagrama de fase né mas a gente não foi nessa direção a gente tentou ir mais por enquanto só nessa essa direção nessa condição aqui e eu não conheço outros trabalhos também que tratam disso não ok alguém mais alguma pergunta eu tenho uma pergunta mas eu falei mais filosófica do que do que técnica tu fala no limite de na verdade não limite tu fala em campo médio mas tem como me dar alguma intuição que te chama campo médio quando fala campo médio geralmente eu imagino outro tipo de outra coisa com árvores eu estava esperando ver uma média um comportamento médio em algum lugar e eu não não identifiquei tu tem alguma tem alguma razão alguma intuição que tu possa me dizer que isso é um campo médio esse termo é muito utilizado pelos físicos né é mas é por isso porque da física pra mim eu entendo que geralmente tu troca tuas taxas tuas probabilidades pelo que tu espera que aconteça na média no certo sentido geralmente eu vejo campo médio quando são limites de campo médio então tu quer entender o que o sistema vai acontecendo no limite por exemplo mas é que o teu campo médio faz uma associação com uma árvore eu não consigo ver muito bem se existe alguma relação entre o campo médio que eu estou acostumada a ver com o campo médio pra percolação eu também não não sei eu poderia saber se tinha alguma coisa a ver onde é que está essa média esse campo médio o campo médio que eles falam é justamente isso que os expo inscritos são o mesmo que o da árvore é isso que eu não enxergo muito bem como que eu vejo isso como uma média no fundo essas colisões talvez porque eu não tenho intuição sobre o que que é esse expo o que significa esse expoente crítico talvez não sei é por isso por isso que eu falei que era talvez uma pergunta mais filosófica do que tem se nós não nós tivermos alguma pergunta ou um comentário vamos agradecer o Pablo novamente obrigada Pablo eu que agradeço e aqui seus microfones obrigado gente Tchau.